da zona úmida, pra cá pra região da zona úmida, é pra gente ter acesso a essa outra parte daqui do mapa lembrando que só tem acesso depois que a gente volta pra cá em Svartalfheim quando vai pra forja e cria a lança, tá? antes vocês não vão conseguir ter acesso, vem pra cá pra esquerda 3 armas lendárias chegamos aqui do outro lado bora seguir pega pra cá pra esquerda vai ter um baú 157 axil, sai daqui, vem pra cá direto, usa esse elevador pegando aqui embaixo, vamos seguindo queridos, depois que a gente termina a história do jogo, agora que eu lembrei vai ter um portal místico bem aqui, tá? dá pra ficar a dica aí dá pra cá descendo bem aqui vocês vão colocar uma lança em cima tem um mapa do tesouro e aí Fim de Dagest acho que é esse, Dagest agora a localização do tesouro Fim de Dagest ele vai estar aqui nessa parte do Lago dos Nove, ó, em Midgard bem do lado da torre aqui, ó vai ter o portal místico oficina do Cendry do lado da torre aqui com a lança a gente vai jogar e quebrar aquela parede ali aproveita e já mata o bichinho não acredito que o dragão do Baldur continua aqui é como se tivesse pousado ontem é, o frio conservou ele você cresceu muito desde então, rapaz valeu o que temos aí, Fim de Dagest força de Helheim vem pra cá, ó vai ter um baú no Nih ali tem o primeiro símbolo segundo terceiro nessa subida bem aqui que eu tenho e aqui eu tenho um frasco de Dromel Sangrento vamos sair daqui vem pra cá aqui vai ter um baú a charada do Brock será que a resposta nada? vem pra cá agora coisa que fica maior quanto mais você tira nada é, acho que não hum eu não gosto de charadas drag direto aqui, ó pra cá pega aqui o artefato você já escreveu um poema? não claro que pergunta idiota temos aí mais um poema de Kavazir é o Sanguíneo aqui pega esse baú temos aí Liga Luminosa mais dois mais mil e quatrocentos e cinquenta e oito Hacksilvers vamos vir pra cá agora falta aqui pega aqui o baú do Hacksilver vem pra cá 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 Beleza, depois de derrotar o inimigo, e? Eu não sei qual de nós sofreu mais na prisão, eu ou ele? Tem 10 couro vinculado. Aqui temos a arte da lança dos quatro ventos, vamos entrar aqui nesse túnel, aqui vamos pegar esse baú, temos aí dois depósitos de resíduos, mais dois e cinco hackeus. Aqui, pega logo esse sangue aqui velho. Aqui, a gente vai pra cá. Bem à frente temos um couro. Tô indo aqui do couro, vamos pegar um artefato. Na verdade, pegar esse baú aqui. Sim. Queimam pro chão ficar parado! Aqui é familiar. Voltamos pra espiral da mina. Uma estátua. Não é uma estátua qualquer, ela ficava pendurada na entrada. Temos aí coisas deixadas para trás, estátua de pedra de Durin. Tá indo daqui, vamos abrir esse portão que vai ter um Draug aqui dentro. Mais desses malditos! O Fasão! Essa Draug me lembrou a história de uma imperatriz enfurecida demais para morrer. Veremos. Aqui vamos ter um voo lendário. Temos aí punho de gelo fortificado. Obrigado. Beleza, vamos sair daqui. Sobe aqui hein. Falta! Vamos cair aqui esse reto! Olha pra cá pra trás Pra cá pra esquerda Vai ter aqui um baú de Raxilver Toda a gente vem Pra cá pra esquerda sim Algo interessante bicho Chegamos em marco do conhecimento Cooperação Voltar A gente salta pra cá Pega esse túnel Vai ter esse baú aqui Pega aí ferro forjado Mais Raxilver Vem pra cá Abrir esse portão Manda um machado aqui Pra esquerda Quem escreveu observava bem os detalhes Então aí leitura de runa O cofre Queridinhos agora eu vou estar mostrando pra vocês Aqui a resolução né Localização do mapa do tesouro glória Da mineração Tá Olha Vem aqui Ele vai estar bem aqui no mapa Nessa parte areias e sferro Certo O que acontece? Bem aqui onde eu tô Vai ter Conforme vocês avançarem na missão principal Vai ter um Vai ter um Portal místico Tá Ou então vocês podem ter acesso através daqui Saindo por aqui Pegando essa plataforma Mas ela só vai estar liberada na segunda vez que se vem em Svartalfheim Quando a gente vem forjar a lança Tá Então tem que andar na missão principal Tem que adiantar a missão principal aí Vou estar mostrando o caminho completo E presta atenção bastante no caminho Porque parece um labirinto aqui queridos Tá Então o que a gente vai estar fazendo? Vou estar mostrando aqui do elevador A gente desce Bem pra cá direto Bem aqui na frente É onde vai estar o portal místico Pra quem tem acesso Ainda não tem acesso aí No meio do caminho vai ter vários monstros Pra vocês estarem matando Eu já limpei a área Que é pra gente não perder tempo no nosso vídeo Voltou a falar uma coisa Bem aqui ó Vai ter que ser lançado a lança Pra quebrar uma rocha Que tá aqui Tá Manda a lança aí Quebra ela E pega pra cá pra esquerda Aqui vai pegando esse túnel Aqui neste ponto Vamos para a direita Vamos para a direita E ele vai estar bem aqui ó Daí Osso Petrificado Mais um Liga Luminosa Mais um Pingote Asgardiano Um Rune Estilhaçada Quarenta Pegamos também Benção de Muspelheim Chegamos na parte superior Novamente O que a gente vai fazer Vem pra cá Pra esquerda Esse aqui Pega esse baú Perro fojado E Hacksilver Subimos Subimos Cadê? É aqui Bem aqui Vamos estourar Aquela passagem ali ó Prontinho Salta aqui Salta aqui pela passagem Vai ter uns monstros Aqui do outro lado É só você finalizar eles A gente vem pra cá Pra esquerda Depois de finalizar os inimigos Subindo aqui Subindo aqui Na frente acerta aquele pote Temos aí um baú de Hacksilver Daqui a gente volta Abre esse portão Vamos ter um baú vermelho aqui Pega aí Corucru e Hacksilver Sai daqui E sobe Vamos pegar aqui Um artefato Uma estátua Feita para os Aizir Exato E depois foi roubada Pelo ladrão Alfioff Temos aí Coisas deixadas Para trás Estátua de Alfioff Saindo do artefato A gente vai descer Um pouquinho Puxa a lança E manda ela bem ali O portal Místico Foi adicionado Que é esse portal Místico Aqui Aqui pra esquerda Vamos ter uma fenda Da Igreja Azil Pegamos aí um Lindvarn Que excelente trabalho Você fez Eu não quero Ah não Eu te ofendi Ah não 40 poeira do gênio Os 3 escandos de Lindvarn E umas 4 mil Hacksilvers Também pegamos aí Faísca da Ventania Bem à frente A gente vai ter Esse baú No Nira aqui Tá O que acontece Aqui pra baixo Vocês puderem ver Ali na cascata Tem um símbolo Tá Só puxar o machado Pra mostrar pra vocês Direitinho Podem ver Tem um símbolo ali Manda uma lança lá Outra vai estar Bem aqui E outra vai estar Aqui Destrói esse pote Aqui o símbolo Eu tô pegando aqui Uma maçã de idon Saindo daqui Do bom no Nira A gente vem pra cá Pra esquerda Segue direto Pega a esquerda Novamente Vem aqui Vai ter essa passagem Sobe aqui Sobe aqui Direita E aí vai ter Essa runa Tipo runa A palavra runica Apareceu ali Tá Vamos dizer a palavra Zuna E nesse baú lendário Temos aqui Punho de Banahog Com isso Meus queridos Nós completamos Aqui o biolo da maçã Mostramos pra vocês A localização De todos os colecionáveis Aí do vídeo Certo Dessa região Pra falar a verdade E espero que o vídeo Tenha lhes ajudado Vou ficando por aqui Já peço novamente Seu like Sua inscrição E seu compartilhamento Não esquece também De mandar o teu comentário Na parte de baixo Se o vídeo lhes ajudou Assim como Suas dúvidas E sugestões Se gostou do nosso trabalho Manda um bixi de qualquer valor Pro QR Code Tá aqui no canto da tela Assim como Também tem link Na descrição do vídeo Certo Forte abraço a todos Vou ficando por aqui Meu povo Tamo junto Que é nóis Tchau 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 Tchau